Let's go! Tala, é um prazer te conhecer. O projeto tá... A priori bem, a gente assistiu o trailer, né? Então, tô super animada, ainda mais porque... Quem não cresceu assistindo o Pica-Pau, né? Quem não cresceu assistindo o Pica-Pau, né? Não é? Tipo, muito nostálgico. Bem, é um filme internacional. Você é uma brasileira dentro de um filme internacional que é amado pelo bom personagem, que é amado pelo Brasil. Então, como é que você tá se sentindo com isso? Eu tô muito feliz, muito feliz e ansiosa, assim, pra galera, pra brasileira, assim, assistir mesmo e ter o retorno, né? Porque a gente não sabe, mas eu tenho certeza que vai ser bacana, porque tá incrível, assim. O Pica-Pau tá doce e ardeiro. Aquela mistura de amor e ódio, de sempre. Sempre que é a principal característica dele que a gente mais gosta, né? Exatamente. As piadas ácidas, tem tudo isso? Tem. Não deixa de ser uma releitura, que eu falava, porque era uma coisa do desenho animado, do qual ele pode jogar alguém da ribanceira abaixo, né? Que ela é o... E a gente é um live action, então, tipo, tem uma diferença. Então, tem uma releitura, mas ele continua com a mesma essenciazinha que a gente ama. Como é que foi a atuação no set? E conta um pouquinho, assim, um dia que foi, sei lá, teve alguma dificuldade, porque vocês estão em floresta, questão climática. Conta uma curiosidade de bastidores pra gente. Teve muitas. Por exemplo, a gente filmou no meio de uma floresta em Vancouver que tinha ursos, não é? Ah! Então, todos os dias, antes de começar a filmar, a gente tinha uma reunião com todos os seguranças da floresta, com todo mundo tinha um spray. Um spray? Tipo, spray? Dentro dos trailers, que é um spray que é um negócio que solta no ar, que não machuca o bolso e nada, mas afasta. Sim. E uma buzina de um barulho que também afasta, e que pra saber que um outro, tipo assim, tinha todo um... Gente, que tensão! Tinha um e pareceu um filhotinho de um celular. Ah, você tá lá? Meu Deus! Eu queria o que abraçar, porque eu... Assim, é, né? Um bicho... E também rolou que no primeiro dia. Tive uma preparação mais ou menos de um mês pra... Pra preparar o inglês, o sotaque, enfim. Tinha um cuidado muito específico, porque elas queriam o sotaque brasileiro, porém é um filme pra criança, então tinha que ter o inglês muito claro, porque a criança não pode perder um segundo pra te entender e tal. Então, tive um tempo de preparação que foi ótimo, porém a gente chegou lá no meu primeiro dia de filmagem. Primeiro dia do quê? Tensa... E o diretor mudou todas as falas. Ai, tem uma mudadinha aqui? Vem cá, vê! Eu olhei e falei... Quase comecei de filhinho, não faz isso comigo. Respira fundo. Foi bem... Depois desse dia tudo foi, ó, fácil. E não precisou usar nem a buzina e nem o spray em algum momento de... Talvez... Eu não precisei. Ah, ok, que bom. Duas curiosidadezinhas aí, tem algumas outras, mas... Eu imagino. E o que que você acha que... Como é que você acha que vai ser a receptividade aqui com as crianças que de repente ainda não cresceram assistindo pica-pau? Eu acho que vai ser ótimo. Eu assisto desenho animado, inclusive os atuais, né? As animações, não desenho animado, as animações. Eu vou pra estreia ou no cinema, eu tenho assistido, eu adoro. Eu adoro o cinema, enfim, eu adoro... Às vezes você quer aquela coisa leve que você quer assistir, coisa leve, né? Sim, tipo, relaxar a cabeça. É, exatamente. Então, eu acompanho o que tá acontecendo nas animações e eu acho que ele vai conquistar o coração da criançada, sim. Eu tenho certeza. Vai pegar e eu acho que, é o que eu falei, fenomenal você pegar três gerações, né? Sim. Literalmente, que desenho animado que vai pegar nenhum. Hoje em dia, no cinema, não tem nenhum que pega as três gerações. Mas hoje não. Não, Camila? Não. Bem, então vamos aguardar a estreia de pica-pau, certo? Sim. Você grava uma chamada pra Freak Pop pro pessoal assistir na estreia? Como é que eu falo? Freak Pop. Freak Pop. Galera da Freak Pop, vocês não podem perder. Corre lá, se divertir, rir, chorar, até se emocionar. E família, tem uma relação de família bem importante, bem bacana. Corram, vamos prestigiar o filme e se divertir. E me ver. E ver o pica-pau. Estamos ansiosos. Tô muito ansiosa. Beijo. Obrigada. Beijo. Foi um prazer. Tchau. 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 Tchau.